Praça Municipal de Cacoal, aqui em frente à Prefeitura, a manifestação promovida pelas redes sociais, pela insatisfação da sociedade rondoniense e cacoalense com os abusos na tarifa da energia elétrica, da Energiza no Estado e o povo realmente insatisfeito, fazendo muitas críticas e foi convidado para fazer a manifestação. E neste momento, está acontecendo aqui os discursos, com aproximadamente 10 pessoas, o Centran está aqui dando a cobertura e alguns representantes da sociedade. E realmente, já marcado para as 9 da manhã, quase 10 horas, e esse número muito baixo de pessoas que vieram para se manifestar contra a Energiza. A gente está na luta, a gente vai descer agora para a frente da Energiza, vamos fechar lá, e só Deus sabe a hora que a gente vai parar. A gente vai mostrar a nossa indignação, tanto eu como a população, está indignada com o aumento que a Energiza está fazendo. Está uma coisa assim, absurda. A época da escravidão acabou. O povo tem que ter a voz, o povo tem que vir para a rua, e não adianta só ficar atrás do telefone reclamando. Tem que vir para cá, tem que mostrar, tem que ir junto com a gente, porque é insatisfação com esse material. A gente tem que mostrar nas ruas. A gente ficar em casa, no sofá, na televisão, no WhatsApp, comentando, falando que vai botar fogo, a gente não quer vandalismo. Não tem como não protestar contra os abusos que essa empresa vem fazendo, com o consumidor, com as pessoas trabalhadoras desse estado de Rondônia. Então, iniciamos esse protesto aqui, quero parabenizar o Cleito por isso. Eu acho que as pessoas não compareceram, mas nós estamos aqui representando e mostrando a insatisfação. E dizer para o povo que é o seguinte, se os políticos estão acomodados em seus gabinetes, em suas cadeiras, e não estão representando e fazendo aquilo que deve, as grandes mudanças que ocorreram nesse país foi através do povo na rua. Então, eu vejo que é uma das únicas oportunidades que nós temos de mudar essa situação, é realmente o povo fazer a parte dele, porque o povo tem força, basta saber utilizá-la. Em relação a essa situação da insatisfação do povo de Rondônia com a Energiza, no início dessa semana começou uma situação de organização de um movimento, e nós, na intenção de poder contribuir, entramos também para participar e para mostrar, para somar força com o povo, entendeu? Então, a gente veio junto participando, procuramos alguns parceiros para confeccionar alguns materiais, e a gente hoje está aqui, nesse domingo de manhã, agradecer as pessoas que estão aqui. Como você disse, é muito fácil ficar atrás do celular, na rede social, no aconchego do sofá, gravando áudio, mostrando a situação da dificuldade, do aumento da energia, mas eu quero dizer para a população de Rondônia, como eu disse no decorrer dessa semana, a única pessoa que pode lutar por você é você mesmo, né? Se você não arregaçar as mangas e lutar por você, infelizmente outras pessoas não farão isso por você. Um professor Xavier, jornalista, marcando presença aqui, professor, inclusive fazendo o seu discurso também, dando a sua parcela de contribuição. Sem dúvida nenhuma, eu entendo, Edson, que é muito importante a participação da população nesse tipo de ato. É um ato pacífico, é um ato ordeiro, e onde a população deveria participar para cobrar das autoridades que uma medida urgente seja tomada para evitar que a população de Rondônia seja tão prejudicada como tem sido. Então, assim como a empresa tem colaborado para prejudicar a população, a omissão da população também contribui para ser roubada, para ser explorada. Independente do número de pessoas é o nosso papel, nós cumprimos com ele, e vamos auxiliar durante todo o trajeto, durante toda a manifestação, durante o tempo que eles estiverem ali em frente à Renegiza. E para nós é uma grande alegria participar, porque se trata de uma ação pública, por uma revolta, que antes de nós sermos também servidores, também somos cidadãos brasileiros e sofremos junto. Convidamos vocês, desde já, também para participar, eu acho interessante, independente da nossa função, porque todos nós sofremos, mas quanto à função, estamos sempre à disposição da população cacoalense, no que precisar, independente do seu manifesto, independente da atuação, nós vamos acompanhar e vamos dar todo o apoio que for necessário.